Então amiga, aqui tá o grupo, né? Ó, Sheila... Moda Pet com Sheila Ferreira É esse grupo aqui que você tá Então você vai vir aqui, ó, do lado, ó Tá vendo? Discussão, unidade, aviso, membros, vídeos, fotos, arquivos Você vai clicar em arquivos E aqui você vai clicar nesses azulzinhos aqui, ó Vestido, inverno, tamanho 8, tamanho 7 Vai clicando e baixando um a um Acabou de baixar tudo isso aqui no computador ou no notebook Você vem em Ver Mais Ó, e lá tem mais molde pra você baixar Ver Mais Sempre que acaba ali você vai em Ver Mais, tá? Pra você conseguir baixar todos os moldes É muito molde que tem Então você vai ter que vir até acabar esse Ver Mais aqui Para você ter acesso, pra você conseguir visualizar todos os moldes do grupo Olha só o tanto de molde que tem, tá vendo? Olha só o tanto de molde que tem Então, você, ó, tá vendo? Olha só É que são mais de 30 modelos aqui, né? Com as grades Então você vai ter que vir sempre até acabar tudo esse Ver Mais aqui, ó Daí você vai ter certeza que tá com todos os moldes do grupo baixado Olha só Aqui, ó O último molde é conjunto de moletom zero Parou o Ver Mais aqui, não tem Ver Mais, tá todos os moldes aqui Aí você vai lá em cima e começa a baixar Vem aqui, ó Vestido de inverno Foi o último que a gente postou, né? Aí ele vai abrir o PDF Que ele vai abrir aqui, ó Ele vai abrir isso aqui pra você Você não vai conseguir imprimir aqui Direto Então daí você vai ter que vir aqui nessa flechinha aqui, ó Fazer download E fazer o download Fazer o download para o teu computador, ó Já vai abrir um lugar aqui E pra você escolher aonde que você quer salvar Aí vamos dizer que você quer salvar em documentos Aqui você já cria uma pastinha com o nome do molde Entendeu? Vestido de inverno Vamos dizer Né? Aí você clica Você criou a pastinha ali, né? Colocou o nome Clica na pastinha E vai e salva Ok? Aí o teu molde vai estar salvo ali, ó E já vai estar salvo ali Pra daí você imprimir Ok? Então esse é o passo pra você imprimir do grupo E assim você vai fazer um a um Você já salvou o oito Agora você vai salvar o sete Ok? Aí você faz esse passo um a um Tá? É Chatinho, é Mas não tem opção de eu colocar pastas inteiras aqui Tem que ser em PDF um a um Então daí você vai e faz esse passo a passo Ok, amiga? Eu espero ter ajudado você Beijos Qualquer coisa é só me chamar Tá bom? Beijos Tchau Tchau Tchau